Eleições 2014, o Emirantes dá sequência a sua série de entrevistas com os candidatos ao governo do Maranhão. Hoje, pela ordem de sorteio, nós conversamos com o professor Josivaldo. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado. Seu tempo começa a contar a partir de agora. E eu começo lhe perguntando se o primeiro modelo de programa de governo havia uma menção ao Estado de Pernambuco como referência para as propostas para o Maranhão. Seria um modelo aplicável no Estado? Na verdade, foram coletas de informações. Nós estamos disputando em 10 estados o cargo de governador, com disputas únicas. Então, nós recolhemos todas as propostas viáveis, localizadas pelo Poder Popular, das correntes, dos sindicatos, dos locais de trabalho, e pegamos a de Pernambuco, Tocantins e Pará com propostas viáveis para ser aplicada aqui no Maranhão. Seriam aplicáveis, então? Seriam aplicáveis, sim. Com relação também ao programa de governo, um dos pontos iniciais para uma alternativa socialista no Brasil, segundo o seu programa de governo, seria o fim da polícia militar e também o fim da criminalização da pobreza e dos movimentos populares. Isso não seria um tanto quanto contraditório, essa criminalização dos movimentos populares? Aí são duas coisas. O primeiro momento é o seguinte. Quando a gente fala no fim da polícia militar, não é acabar com a corporação. Seria a institucionalizada do título. É o caráter da polícia militar que a gente vai modificar. A gente faria uma modificação. A polícia militar vai ter um papel de ordenar o espaço e disciplinar o espaço urbano, de acordo com os bairros, com a população, com os municípios, fazendo uma intervenção disciplinar e ocupação do espaço urbano perto da comunidade. Então, naquele caráter ortencivo, de ortenção, vai perder. Vai ficar mais com a polícia cidadã. E a questão da descriminalização é porque o trabalho da polícia militar trata o cidadão, a pobreza, as pessoas que preferiam, os pobres, os negros, de uma forma bastante, parece que é só eles que... Então, a descriminalização é dessas pessoas. Primeiro tratar como cidadão e depois fazer a investigação, através da polícia de investigação, através da inteligência, e fazer o trabalho ostensivo, mas após a investigação, tratando a pessoa como cidadão, primeiramente. Haveria uma unificação das polícias? Sim. A polícia civil depois se juntaria a essa organização, essa corporação, que não perderia o caráter de ortencivo e de disciplinamento do espaço urbano, mas tratando o direito cidadão, os direitos humanos, em primeiro lugar. O senhor faz parte de uma linha dos candidatos que defende uma auditoria e uma reestruturação da dívida pública do Maranhão. O senhor tem ideia de como fazer isso? Primeiramente, nós temos que fazer uma alteração na Constituição do Estado do Maranhão. Vai ter vários pontos da Constituição que nós vamos ter que alterar. Claro que nós vamos ter que ter também o apoio da Assembleia Legislativa, mas, em primeiro lugar, nós queremos o apoio do povo. O povo apoiando, essas manifestações viram. Como o nosso governo vai ser governado pela população, através dos conselhos populares, o governador, o vice-governador, a Assembleia Legislativa, elas vão apenas executar, além do papel da Assembleia Legislativa, as atividades e as prioridades da população, porque a população, através dos conselhos e nos seus órgãos de política de saúde, educação, nos diversos setores, eles vão dizer as prioridades e o que gastar. Então, nós vamos fazer intervenção a partir daí. Mudança na Constituição é fundamental para fazer essa intervenção. Para o serviço público, o senhor defende também uma política de valorização do servidor e a redução da jornada de trabalho para 30 horas. Como trabalhar essa questão da valorização do servidor com essa questão da dívida pública do Estado? Primeiro é o seguinte, nós temos muita secretaria, muitos cargos ociosos e gente que não trabalha. O julgamento da máquina, através de uma auditoria pública, depois pegando os funcionários de carreira do Estado, nós temos muitos funcionários competentes no Estado, que precisam ser valorizados, dando maior qualificação, dando as condições para trabalhar. E diminuindo a carga horária, porque tem gente que trabalha 4 horas aqui, 4 horas no município, 4 horas no federal. Então, ele tem uma jornada exaustiva e ele não produz. Então, nós queremos investir, fazer com que haja uma inversão da jornada, ele possa trabalhar mais, menos e trabalhar melhor. E com a valorização do Estado. O Estado investindo na questão salarial e na questão também do profissional, com curso de formação, com valorização e condições adequadas para o trabalho. Na parte de educação, o senhor é professor, o Maranhão está em 26º lugar no Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, no PESA. O senhor defende a educação integral, é um modelo viável? É sim, agora com... em algumas regiões. O Maranhão é bastante diversificado em regiões com... O plano da educação teria que ser alternativo, porque tem regiões que dá de fazer e outras que não dão de fazer, em função da regionalidade. Mas eu acho que a escola integral que nós queremos é uma escola integrada com jornada integrada. O profissional, por exemplo, eu trabalho de manhã, tarde e noite, em 3 escolas diferentes, entendeu? Para poder fazer uma jornada de 40 horas, entendeu? E aí o que acontece? Nós vamos fazer... Tentar construir um plano com os professores, com os trabalhadores da educação, para que a gente possa fazer jornada de trabalho, entregar aula normal com as outras... Atendimento, a família, atendimento ao profissional, saúde, educação, dentro da própria escola. E a jornada de desagrado também desse profissional, entre de manhã e de tarde, ou entre de tarde e de noite, né? E com turnos de 30 horas, 40 horas, porque o nosso concurso hoje aqui é de 20 horas, né? Então ele trabalha 13 horas e 7 ele está disponível para fazer atividade pedagógica, promover cursos, palestras e atendimento aos nossos alunos. É viável a educação, não é em todos os estados, mas é viável a educação integral, sim. O senhor tem um minuto restante para se dirigir aos seus eleitores? Primeiro dizer o seguinte, nós fomos uma campanha, né? É uma campanha de movimento, uma campanha de conscientização, nós sabendo da real possibilidade da nossa campanha, nós temos que conscientizar, é uma campanha difícil, né? É desigual de tempo de televisão, estrutura financeira, né? É de equipe de trabalho, né? Mas a nossa reputação, primeiro como pessoas, depois do partido e das nossas propostas, que são propostas viáveis, e que só a população pode trabalhar isso. E se a população entender que ela, através dos conselhos populares, se ocupar desse poder popular, justamente com o governo, com a Assembleia Legislativa e com as outras instituições de governos que possam trabalhar, nós vamos melhorar bastante a questão da saúde, educação, do transporte de São Luís, da segurança pública, que é um caos no Estado e no país inteiro, né? Então a gente precisa transformar isso como trabalhador. O trabalhador fiscalizando ele, executando a política, juntamente com o governo. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. E você continue assistindo aos nossos vídeos e acompanhando a cobertura completa das eleições de 2014 no emirante.com. Obrigado.